Uma visitante do espaço informou a polícia que tinha algo em meio ao lago e que parecia um corpo humano. A polícia esteve no local e pediu o auxílio da equipe do Corpo de Bombeiros, que realizou buscas. Realizamos a busca superficial, como manda o protocolo desse tipo de trabalho. Não constatamos que não havia nenhum corpo aí. A moça provavelmente que viu, ela se confundiu, mas é claro, a gente tem que vir, averiguar a situação, para ver se realmente é ou não é, mas constatamos que era apenas um pedaço de madeira que estava boiando no meio do lago. A equipe realizou o trabalho usando equipamentos de segurança no lago do bairro Pinheirinho. Por se tratar de água, sempre é bom lembrar que a segurança está em primeiro lugar. Estes espaços no verão atraem muitos visitantes, por isso é bom seguir algumas orientações. A água é sempre perigosa, se você não souber o que você vai entrar desprevenido, por exemplo, a gente está sempre recomendando que a pessoa não beba antes de entrar na água, ou logo após se alimentar, entrar na água também fica difícil. Você pode ter um mau súbito, não vai ter força para sair, muito possivelmente que você não tenha alguém para te ajudar, alguém que tenha condições de te ajudar, você pode virar óbito, pode perder a vida, pode se dizer uma besteira. O colete deve ser o primeiro item da bagagem, quando o passeio for aquático. Sempre o colete salva-vida, vai entrar com o barco, vai brincar na água, porque a gente sempre fala que a água não miga, é sinal de perigo. Então, se você vai entrar na água, você protege, coloca o colete salva-vida, que é a tua garantia de segurança.